Ei, sou DJI se tem be-vê, o terror da cocorrência, caralho E esse é o Menotáviz, tá revolucionando uma dela, caralho Toma, toma false, Anny, toma, toma Shiki dog in nosso shiki dog Senta padraque novinha piranha, senta padraque pô Ei, são DJs e TDC, o teu da concorrência, caralho Esse é o Menotaves, tá revolucionando uma dela, caralho Toma, toma, falsiane, toma, toma Shiki dog in nosso shiki dog Senta padraque novinha piranha, senta padraque pô Senta padraque novinha piranha, senta padraque novinha piranha, senta padraque pô Senta padraque novinha piranha, senta padraque pô Senta padraque novinha piranha, senta padraque pô Senta padraque pô